E aí, rapaziada, tudo bem? Mano, hoje eu quero falar com um tipo de amigos. Existe aquele amigo pidão, que ele pede tudo pra você. Fala, ah, André, me dá um pouco do seu lanche. Segundo, aquele amigo tristão. Tristão, tá? Não é cristão? É tristão. Triste. Aquele amigo triste. Porque toda hora tá triste. Terceiro, aquele amigo que é sempre ansioso pra tudo. Ah, vai viajar lá pra Curubá. Vai viajar lá pra Santa Catarina. De escola, sabe? Viajar de ônibus. Aí, aquele amigo ansioso. Terceiro, o quarto, em si. Aquele amigo que é muito... Muito... Como pode dizer? Aquele amigo medroso. Medroso. É, medroso. Toda hora tem medo de alguma coisa. E sempre assim. E... Mano... Eles valeram e falam e fui.